Oração para manifestar uma vida próspera e abundante. Olá, seja bem-vindo em meu canal. Está, oração é indicada a fazer todos os dias, manifestando a vida dos teus sonhos. Faça antes de dormir imaginando como se, seu sonho fosse já real. Tenho certeza, seus sonhos prósperos irão se manifestar em sua vida de todas as formas. Ó Deus Criador deste imenso universo estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, que eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. Que o anjo do dinheiro me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte, riqueza e prosperidade. Que tudo que eu tocar, agora em diante venha prosperar e até o que era para dar errado passe a dar certo. Tu és o dono do ouro e da prata, então venha dos quatro cantos do mundo para me fazer um abençoado e de muitas posses. Prospere minha vida Senhor, toda minha frente, minhas costas, minha esquerda e direita, tudo que estira acima de mim, e tudo que estiver abaixo de mim, seja prosperado e abençoado. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça ter sorte, na vida, nas circunstâncias, que eu atraia pessoas, para assim trazer riqueza e oportunidades de crescimento em minha vida. Que eu possa de agora em diante conquistar, prosperar e enriquecer, em todos os sentidos da minha vida, porque tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta. Que pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo que a partir deste instante o dinheiro virá em todas as direções e em avalanches de abundâncias. Deus Criador do céu e da terra. Que a partir deste instante, a energia do dinheiro, da abundância, prosperidade, sorte, amor e felicidade, possa vir de todos os lados até mim. A partir de agora, o meu destino está selado porque sou filho do Deus que criou todas as riquezas do mundo e vou me tornar muito rico. Me dê, ó Pai Celestial, o espírito da sorte para que eu venha prosperar, e ser abundante e feliz, porque para o Senhor tudo é possível. Então, me torne um ser de luz, que tudo atrai, pessoas, circunstâncias e situações, a todo momento, que me fazem crescer, espiritualmente, e materialmente, pelo teu poder pois sei que o Senhor pode interferir em minha vida. É o que eu te peço e determino o que irá acontecer, em nome de Jesus Cristo. Amém. Está feito, agradeça a Deus e ao universo nos comentários, curte e compartilhe com mais pessoas, esteja preparado, para coisas maravilhosas que irão acontecer em sua vida, de agora em diante. Gratidão. Gratidão.